Gabriel se aproximou da aldeia pela primeira vez. Ele não sabia no que estava se metendo, mas ele tinha ouvido uma voz mansa que o incentivava a ir. Gabriel estava com problemas de saúde e até tinha ficado um ano fora da escola, mas um amigo lhe contou sobre uma aldeia onde as pessoas não conheciam Jesus. Mesmo com a saúde piorando, ele sentia o desejo de ir. Eu disse a Deus, já que você me enviou aqui, deixe-me bem, cuide de mim. Eu sou totalmente dependente de você com todos os meus problemas de saúde. Gabriel chegou debilitado na aldeia e por isso orou por sua saúde. Logo, ele teve que voltar à cidade para uma consulta médica e um exame revelou que sua saúde havia sido reestabelecida, sua oração fora atendida e ele voltou pronto para servir aquela comunidade. Mas rapidamente percebeu os desafios que enfrentava. A alta altitude tornava tudo frio. Ele ainda precisava caminhar para conseguir água e os aldeões não sabiam nada sobre saúde. Aqui nós vemos um menino com o rosto sujo e brincando na lama. Ele tem muitas feridas. Não sei como vou ajudá-lo com remédios. O menino está com frio. Aqui é muito frio. Gabriel tinha permissão dos líderes da aldeia, mas muitos se opuseram à sua presença. Entretanto, as crianças o amavam. Então, como não havia escola na aldeia, ele transformou sua casa em uma sala de aula. Aqui a maioria deles está começando a escrever. Eles estão escrevendo. Já sabem escrever o ABC e sabem ler. Alguns ainda estão escrevendo de um a cem e também soletrando. Foi muito difícil para eles me aceitarem. Levou quase quatro meses para me tornar amigo deles. Assim, quando finalmente me aceitaram como parte da aldeia, isso me deixou muito feliz. Os aldeões começaram a convidar Gabriel para passar um tempo com eles. Ele está cortando banana. Vamos comer a flor de banana hoje à noite. Estamos com falta de dinheiro e de legumes, por isso vamos comer banana. Logo, Gabriel estava falando sobre os princípios de saúde e, às vezes, até falando sobre sua fé. Quando começaram a me perguntar o que você tem em sua vida que o faz tão feliz, então comecei a compartilhar o amor de Jesus. Os aldeões gostavam de ouvir sobre Jesus. Era um conceito libertador que nunca tinham ouvido antes. Muitos aceitaram Jesus e começaram a se encontrar no sábado. Corações estavam se abrindo. Mas Gabriel ainda ficava desanimado às vezes. Ele se sentia sozinho. Uma saída era visitar um mercado próximo de vez em quando, mas isso também tinha desafios. Eles fumam. Vejo esta senhora. Não suporto mais o cheiro, mas tenho que me adaptar. Não sei, às vezes fico confuso. Por que Deus me enviou a um lugar assim? Mas aqui é um campo missionário. Mas Gabriel nunca desistiu. Ele começou a ir para aldeias próximas até onde podia caminhar para espalhar a boa notícia. Eu me sinto cansado, mas não vou desistir. Vou me encontrar com eles e contar sobre o amor de Jesus. Depois deste ano de ministério, Gabriel sabia que só queria uma coisa, seguir a vontade de Deus. Então, seu desejo de se aprofundar na Bíblia o levou a se matricular na Escola de Teologia da Universidade Adventista Spicer. Quando fui para a aldeia, sabia que minha saúde era muito frágil e que poderia até morrer. Mas eu quero muito levar o Evangelho a lugares onde ele ainda não chegou. Hoje, Gabriel está feliz em estudar na Spicer, uma escola dedicada ao ensino e treinamento de estudantes para um propósito mais nobre. Uma família missionária patrocina seus estudos e seu sonho é se tornar um plantador de igrejas em tempo integral. Não muito longe do campus da Spicer, uma comunidade não tinha escola. E assim como Gabriel fez com as crianças no vilarejo, a universidade abriu uma sala de aula. A gratidão dos pais mostra que é necessário fazer mais. Por isso, neste trimestre, uma parte da sua oferta missionária ajudará a construir uma nova escola para esta comunidade carente. Por favor, olhe por essa oportunidade perto da Universidade Spicer. Olhe para que mais pessoas encontrem esperança em Jesus, assim como os aldeões a quem Gabriel ministrou. E obrigado por apoiar a oferta missionária e a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia ao redor do mundo. E obrigado por assistir. Legenda Adriana Zanotto